olá galera tudo bem com vocês pessoal está bem também comigo graças a deus e vocês aí me torna um pouco mais feliz e vencedor e agora eu quero mostrar para vocês nesse vídeo e os truques em umas coisinhas estamos com o pivô estourado na realidade pessoal eram dois que vou estourar o pivô aqui da bandeja e o pivô da bandeja já troquei aqui ele está balançando aqui vou nunca pode balançar o pivô não pode fazer isso a gente tá já foi agora nós temos que trocar esse pivô aquele lá não tem segredo tá pessoal no caso desse carro aqui da montanha porsche e também do renault logo são pivô bom de tirar inclusive que é melhor ainda que do logo mas é pivô que tem esse pino aqui esse pescocinho aqui ó essa cintura aqui ó passante aqui do lado é o parafuso passante né ele é bom de tirar também e eu quero mostrar para vocês um truquezinho que agora nesse aqui esse aqui é um pivô menor ainda que é o pivô do bracinho no axial é do terminal de direção antes dele vem o brasil axial esse aqui é o terminal de direção é um pivô também então esse aqui nós vamos tentar mostrar para vocês aí um truquezinho de como tira pivô pessoal tem gente que regaça o pivô batendo na ponta assim essas vezes vai precisar de novo não consegue mais usar porque a pessoa bate aqui em cima da porca ou bate na ponta do eixo gente não se bate na ponta do pivô para tirar o pivô tá pivô não se bate na ponta então essa essa é uma dica que eu quero passar para os amigos aí como é que se tira o pivô você assistiu o programa do chivo santo lá que se você batesse em cima do prego o prego não saia não entrava né não entrava na madeira se batesse do lado do prego o prego entrava o pivô é meio parecido praticamente a mesma coisa deixa eu só tirar essa esse negócio aqui eu vou mostrar para vocês eu vou soltar agora já tirei até tá aqui ó a porca do pivô tá uma porca 17 17 agora eu vou gente uma alavanca uma peça dessa aqui ó se a gente tiver em dois com a bimbara de ferro desse que apesar que a gente tem aqui ó em dois é fácil um só força para cima e outro dá uma pancada aqui do lado ó do lado tá pessoal não pode bater em cima nem embaixo principalmente que eu falei se é uma peça que vai ter que usar nova você arrebenta ela e não tira acaba sofrendo um monte agora como eu tô sozinho fazendo aqui para fazer isso então vou usar outro outro esquema aqui ó tá o meu lugarzinho que é meio quadradinho aqui ó eu vou levantar com o macaco hidráulico um pouco não muito né pessoal porque para lá tem a barreira o bracinho oficial não posso forçar aquelas peças então como eu vou ter que na verdade eu vou ter que trocar o pivô e já fazer alinhamento porque você troca o pivô você tem que fazer alinhamento só que eu faço meu alinhamento meu cara não mando fazer não entendeu pessoal você fazer alinhamento em casa se você tem alguma experiência não é difícil o alinhamento ele se torna fácil desde que você tem um pouco de conhecimento tá você vai fazer o seguinte você vai levantar um pouco aqui o macaco tá você levanta o macaco um pouco não precisa levantar muito levanta um pouco com o peso do carro vai fazer uma pressão lascada em cima do pivô que tá preso ali ó pendurado pelo peso e pela pressão porque a porca já tirei tá então vou forçar um pouco aqui ó sempre bem perto do pivô não muito para lá para não forçar o bracinho flexial para não forçar demais é um pouquinho força né mas isso aguenta é fero né tá então aqui ó vamos erguendo um pouco o carro um pouco tá para que que a gente ergue para fazer pressão tá agora eu posso dar uma batida aqui vai assustar um pouquinho tá eu tenho que dar uma pancada seca aqui deixa eu ver se eu consigo com o martelo se o martelo for muito leve eu vou lá buscar a marreta mas vamos ver ó gente a gente bate do lado aqui na parte de baixo ou seja de cima se ele tiver virado né depende da situação mas não na cabeça do pivô e nem na ponta bate nesse ferro do lado aqui ó tá uma pancada seca não aquela batida que empurra mas aquela batida tá impacto vai e volta igual cortar pedra regular eu não sabia disso né vamos ver quantas batidas vão precisar dar né pessoal vai preparar bem não deu resultado ainda tá então a gente vai fazer o seguinte vamos colocar o macaco mais perto pra não forçar o bracinho aqui ó não forçar aí o nosso como é que fala aí o terminal de direção pra não forçar ele vamos puxar mais aqui o macaco bem perto vamos botar o macaco bem perto e vamos erguer um pouquinho mais talvez o que é interessante né pessoal isso aqui é uma coisa que muita gente não sabe apesar de que às vezes a gente apanha né tu viu batia aí quatro vezes me parece que foi e não saiu costuma sair na primeira pancada só que também aquele detalhe isso aqui pode estar muito tempo aí presa essa peça né se a caminhonete é dois mil e nove olha quantos anos pode ser que essa peça nunca foi trocada pode ser né quando vai forçando assim já nunca fica com a cara muito perto com o rosto muito perto pode ser perigoso sempre tem que ter um certo cuidado agora vou levantar um pouquinho mais pra levantar um pouquinho da caminhonete não apenas a suspensão agora vou tentar bater só que eu tenho que bater mais forte só que com essa coisa aqui não é muito bom mas vamos ver vamos tentar tá aí o segredinho galera fácil fácil se você queria saber como tirar pivô vocês viram né se bater na cabeça dele não vai sair se bater do lado dele vai sair então se você bateu no pivô você não vai tirar você aprendeu errado você tem que bater do lado do pivô ok então vocês viram olha onde é que marcou com o martelo aqui ó na torre chamado torre aqui né onde vai o amortecedor ficou a marca aqui ó tá onde bati com o martelo nem bati forte vocês viram várias batidas né umas 6 eu acho 8 mas não bati forte nenhuma vez se eu tivesse batido forte na primeira pancada teria tirado mas às vezes a gente rola um pouquinho do vídeo também a galera fala que eu enrolo né eu não sei se realmente eu enrolo ou se eu ensino direitinho então você já viu quer tirar o pivô faz uma pressão pode ser com macaco macaco de áudio que ajuda vocês viram eu usei macaco mas se você não tiver um macaco de áudio que bom fazer isso se tiver em dois até com uma barra de madeira um quadrado um caíbar né você consegue você consegue fazer isso tá gente você uma força e outra pancada ali né bota o martelo tá então vocês viram que não é difícil tirar um pivô agora a gente vai passar para essa parte aqui ó e essa é importante nós temos que fazer aqui o alinhamento tá eu vou tirar eu vou mostrar para vocês aqui na sequência tá pessoal na sequência nesse vídeo não então olha olha como tá pegouzinho tá noitinho tá eu vou ver se faço um capricho aqui deixa eu voltar para lá agora vai com a mão né tá fácil dominar certo agora eu vou pegar uma chave de cor maior que essa que tem aqui que essa que tem aqui eu já vi que nenhuma vai pegar isso aqui ó nenhuma vai pegar aqui ó e eu vou precisar de chave de boca, porque eu vou precisar alinhar essa caminhonete. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que alinhar seu carro. Fazer alinhamento é tão fácil. E as pessoas, às vezes, cobram caro. Pessoal, eu tô aí com vocês. Vamos ver quantos minutos eu tô aí com vocês. Eu tô no sol aqui, não dá pra ver nada. Porque não enxerga nada aqui, gente. Muito quente o sol aqui. Tá bastante quente mesmo. Nós estamos aí com... Não dá pra ter certeza. Agora eu pude ver, né? Estamos aí com oito minutos. Oito minutos. Quer dizer que estamos num tempinho bom. Mas nós podemos passar pra um outro videozinho aqui já já. Acontece que tá bastante quente aqui. Esse celular aqui, ele não pode ficar muito no sol. Porque dependendo da câmera que você usa, ela escurece. E daí quando ela escurece, ela tá gravando, sabe? Só que eu não vejo o que tá gravando. E daí quando reproduz o vídeo, tá ali o vídeo. Então esse celular também já tá indo pra fita. Mas eu já volto com vocês. Eu vou pegar algumas ferramentas ali. E é rapidinho. Então pessoal, continuando nosso vídeo aí. Quero mostrar pra vocês como começa. Pelo menos como inicia aí pra fazer o alinhamento. Depois não vai dar pra fazer um vídeo só. Eu posso estar mostrando pra vocês aí. Ainda mais na sequência, né? No outro vídeo. Primeira coisa, você vai fazer o alinhamento. Já soltei o pivô. Você só aprendeu a soltar o pivô também. Agora vamos aqui pro alinhamento. O que eu quero mostrar pra vocês. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai soltar essa porca aqui. Tem uma porca aqui, ó. Como é que fala a medida dela? No meu caso aqui. Meio afogado aqui, tá? Mas deve ser. Essa aqui é 24. Vamos ver outra. Aqui é 20. Mais ou menos. Não dá pra enxergar porque tá ferrujado. Mas dá pra ser 20. Porque deu certo aqui, ó. Tá? Uma porca 20. Então, tudo bem. Quando uma chave dessa não pega direito. O que você faz? Deixa eu passar essa dica rapidinho. Porque eu vou acabar esse vídeo. Você pega uma chave de fenda. Um pouco mais grossa que uma faquinha dessa aqui. Ou uma faca mesmo. E coloca ali, ó. Olha ali. Coloca junto com a chave aqui, ó. Tá? E pode bater aqui, ó. Que vai, com certeza, afrouxar. Tá, pessoal? Então, siga essas dicas. Ou uma chave de fenda. Ou uma faca. Que possa colocar dentro aqui do quadrado da chave. Primeiro porque uma chave grande. Uma porca grande. Vai acomodar perfeitamente a faca ou a chave. Que vai dar certinho ali. Vai segurar pra você. Tranquilo? Volto já com vocês. Muito obrigado aí. E até o próximo vídeo. São nossas dicas. Tchau. Tchau. Tchau.